Olá, bom dia! O Opinião Minas de hoje vai falar sobre o mutirão da Defensoria Pública para incentivar o reconhecimento da paternidade. De acordo com o Censo Escolar de 2009, quase 44 mil alunos de escolas públicas da capital não têm o nome do pai no registro civil. A gente também vai discutir com uma psicóloga qual a importância da figura paterna na educação dos filhos. Lembrando, os canais de contato para você enviar sua pergunta é o facebook.com.br opiniãominas. O e-mail é opinião.redeminas.mg.gov.br e o telefone é o 3269 9069. Participe! A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais vai realizar no dia 18 de outubro um mutirão Direito a Ter Pai em Belo Horizonte e em 25 cidades do interior do Estado. O objetivo é promover o reconhecimento da paternidade e a aproximação com os filhos ainda nos primeiros anos de vida. Aqui no estúdio, a coordenadora de projetos e convênio da Defensoria Pública, Ellen Caires, bom dia! Bom dia! Ellen, quem pode participar do mutirão? É todas as crianças, né? Ou mesmo adultos que não tenham o pai registrado em sua certidão de nascimento. E contanto que leve até a Defensoria, seus documentos pessoais e também demonstra a condição financeira, seja um assistido da Defensoria Pública. Como é que começou esse projeto do mutirão? Olha, esse projeto começou em Uberlândia. Uberlândia esse ano está na quinta edição. E lá eles começaram por parcerias locais buscar patrocínios para realizar esses exames. Exame de DNA. Exame de DNA, exatamente. E esse projeto começou com 20, por exemplo, em Uberlândia. Com 20 exames, hoje a gente trabalha com 200, só para a comarca de Uberlândia aqui. E depois disso, o ano passado, já foi, já se estendeu para o Triângulo e Belo Horizonte. Belo Horizonte esse ano já está na segunda edição. E essa dificuldade toda de fazer esse reconhecimento era pelo custo do exame de DNA? Por que que acontece isso ainda? Sim, a gente acredita que parte seja pelo custo, embora o exame hoje já está bem mais acessível do que já foi. Mas muitas pessoas realmente não têm a faixa de 200, 300 reais no exame hoje. Mas mesmo assim as pessoas não têm essa condição de fazer. Mas eu acho que por desconhecer também que teriam esse direito, que o pai pode ir diretamente no cartório e fazer esse registro. Então é um pouco de falta de condição financeira com falta de conhecimento. Quanto tempo dura uma investigação de paternidade? Olha, depende da vara, mas eu acredito que pode durar de um ano ou mais, né? Se não houver acordo, né? Se houver acordo numa primeira audiência, que a gente chama audiência de conciliação, já se resolve. Aí marco o exame ou pago ou pelo Estado, né? E já se resolve. Mas se não houver acordo, pode durar anos, né? Que aí vai ter que fazer o pedido, a própria justiça que vai ter que fazer o pedido do exame, é isso? Sim, sim. Aí nesse caso do mutirão, ele é extrajudicial. Vai ser resolvido no dia, que é o dia 18 de outubro. E lá não vai ter necessidade de entrar na justiça, né? O juiz não vai ter necessidade de julgar o processo. Quantas cidades, que cidades também estão participando neste ano, além do Triângulo de Belo Horizonte? É, a gente tem um total de 25 cidades. A gente está com Araguari, Campanha, Cássia, Cataguases, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itajubá, Ituiutaba, Iturama, Janaúba, João Molevati, Juiz de Fora, Leopoldina, Montes Claros, Muriaé, Pedro Leopoldo, Ponte Nova, São Lourenço, Teóflotone, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Viçosa. Então, quer dizer, está abrangindo todas as regiões do Estado, né? Sim, a gente... Isso é um... você vê que é um problema que acontece independente da condição financeira, às vezes? Sim, com certeza. E como que é o processo de reconhecimento de paternidade? Qual que é o andamento? É, o processo, né? Assim como os processos da vara na área de família, as pessoas... Quem entra com a ação, o filho entra contra o pai e assim o juiz marca uma audiência de conciliação. Nessa audiência pode haver acordo ou não. Se não houver acordo, a gente chama de fase de instrução, que é quando vai fazer o exame de DNA ou, se for o caso, ouvir testemunhas. Agora, essa primeira audiência de conciliação tem um prazo mínimo para se esperar ou não? Vai depender da demanda da... Não, vai depender da demanda da vara, mas não costuma demorar. Agora, como eu disse, essa ação nossa, que está em parceria com o Tribunal de Justiça também, é justamente para evitar que isso ocorra, para evitar que as pessoas sejam demandadas, para evitar o custo, seja o custo do Estado, o custo psicológico também, de o pai receber uma intimação. É para chegar a um acordo e conscientizar da importância, né? Depois a gente vai ter psicóloga destacando isso muito melhor, mas da importância dessa paternidade. Evitar que um terceiro, que um juiz, uma pessoa de fora da situação, por mais que ele tenha ali as questões para serem tratadas, da justiça, do Estado, é muito melhor que as partes cheguem a essa solução. E é um problema para muitas mães o reconhecimento dessa paternidade? Os pais, hoje em dia, ainda têm essa resistência? Sim, eu não sei dizer se houve uma queda nessa questão. Em Minas Gerais, desde 2009, existe uma lei que determina que os cartórios de registro civil de nascimento encaminham para a Defensoria Pública o comunicado quando as mães não indicam o nome do pai. E talvez isso a gente tenha um termômetro, mas a gente não tem verificado uma queda. Só que a informação tem chegado com maior frequência. No próprio cartório, as pessoas já, no caso, o escrivão, o oficial, já adverte, fala, olha, da importância, você vai ter que indicar, você não quer indicar. Então, de toda forma, isso aqui vai ser encaminhado para a Defensoria. Então, a gente acaba aqui cercando um pouco de informação. Mas isso para os bebês, para as crianças que estão nascendo agora, desde 2009. E vão ter casos antigos que pode ser que entrem no caso do mutirão. A maioria, talvez, seja de casos antigos. É obrigação do pai registrar os filhos ou dos pais? Como é que é isso? Sim, sim. É uma... não só o registro, né? Como prover, né? Essa criança de alimentação, necessidades materiais efetivas. Agora, no caso desses casos que a gente está falando, onde não houve o reconhecimento. Pode haver uma ação judicial caso o pai não reconheça o filho? Sim. A gente também está propondo isso no mutirão. A gente vai ter um plantão de defensores da área de família, que já vão estar ali prontos. Se o pai não vier ou realmente ele já não vinha, aí já vão estar com os documentos e a ação já vai ser realizada, já vai ser demandada. O filho pode participar do mutirão? É ele que se inscreve, faz o cadastro? Entrou a mãe em nome dele, no caso de sem nascido, de crianças, né? É, sendo menor, sim. A mãe faz o cadastro pela criança, né? A partir de que idade é o filho que entra? É 18 anos. 18 anos. A gente já é o maioridade, já é o filho. E quanto tempo demora pro exame de DNA, que é o exame que reconhece, né? Aham. A paternidade. Quanto tempo que ele demora hoje em dia pra ficar pronto? Olha, esse mutirão, como a gente vai ter uma logística que vai ser organizada e depois vai marcar um dia, a gente vai marcar na faixa de 30 a 45 dias. Mas costuma ser essa média mesmo. No interior, por exemplo, muitas vezes os exames são encaminhados pra capital, pra serem feitos, processados nos laboratórios. É mais ou menos nessa faixa. E depois você recebe o exame em casa? Não, aí depois a gente vai ter uma reunião, lá na defensoria também, com as partes, né? Que já se submeteram aos exames, os pais, os filhos, pra gente já tentar acordar sobre guarda, alimentos, e mesmo destacar a importância. E vai ter profissionais pra isso. Ô, Elie, então no dia 18 é o dia desse primeiro encontro? Sim, que é o dia da realização do DNA. Que é recolher o material das partes, é isso? E aí depois é que se marcariam essas outras... Sim, pra aqueles que escolheram por fazer o DNA, vai marcar posteriormente pra receber o resultado. Só que no dia também a gente vai estar recebendo reconhecimentos espontâneos. Então muitas vezes chegam os pais na defensoria, ah, eu vim pra fazer o DNA. E com uma conversa com o defensor, ele sabe, muitas vezes, a maioria sabe que é filho, parece com ele, enfim. Aí chega, acaba não fazendo o DNA, simplesmente reconhecendo, né? Coisa que já poderia ter sido realizada, mas é importante esse contato, a gente acaba... A gente fala que a gente dá um empurrãozinho, né? Exatamente, às vezes falta só o primeiro passo, que é isso que vocês estão fazendo, ajudando o pessoal a tomar essa atitude, né, e fazer esse reconhecimento. No ano passado, você falou que o Belo Horizonte é a segunda vez. Como é que foi o primeiro mutirão, como é que foi a adesão e os acordos também que foram feitos? Olha, a gente teve, talvez, mais ou menos umas 1.500 pessoas circulando dentro da defensoria durante um dia apenas, e daí tinha pessoas que foram receber uma orientação na área de família, realizar DNA e reconhecer espontaneamente. E o interessante foi que o número de reconhecimentos espontâneos foi praticamente o mesmo de exames de DNA. Então, as pessoas marcavam que, como eu disse, né, marcavam que iam fazer o exame e chegavam lá, ah, não, não precisa, ele é meu filho mesmo, vamos reconhecer. E qual que é o compromisso depois desse reconhecimento? O compromisso desse pai? Como eu disse, né, as questões, assim, materiais e afetivas, né? A gente, a importância da pessoa, não só de ter a declaração de quem é seus pais, mas também conviver com eles como exemplo, né, enfim, referência, né? E se o pai estiver preso, estiver em alguma situação, assim, privada de liberdade, a mãe pode mesmo, assim, participar e solicitar esse exame? Pode, aí a gente vai solicitar a Secretaria, né, de Defesa Social, que este pai possa, ou ele vai reconhecer espontaneamente, ou vou marcar um dia para que ele realize esse exame. E aí... Mas aí não vai ter como ser no dia, né? Mas a gente está recebendo esses pedidos para resolver, e aí a mãe vai ser informada e tudo. E aí, essa coleta de material seria feita onde esse pai está? Como é que seria esse trâmite? Pois é, isso vai depender de como vai ser junto com a Secretaria de Defesa Social e o laboratório local. Ou vai haver uma escolta para levar esse pai até o laboratório, ou, assim, a gente ainda não acertou essa questão, porque tem que tratar muito com cada presídio, né? Agora, Helen, além do reconhecimento da paternidade, na primeira edição do Multilano na Capital, também teve um caso de reconhecimento de maternidade? Sim, sim. Como assim? A gente acredita que talvez por um erro, não sei, ou do cartório da maternidade saiu sem o registro, sem a declaração, porque hoje a gente tem o que a gente chama de declaração de nascido vivo. Então, eu acho muito pouco provável que hoje um hospital faça um parto sem completar todos os dados. Mas isso aconteceu, não sei se por um erro, e eu acho que, no caso, era um adulto. Já morava com a sua mãe, mas não estava ali, não tinha regularizado a situação, que deva ter sido um problema a vida toda, né? Onde ele precisava da documentação, não tinha o nome da mãe. E se no caso do pai já estiver em uma situação assim que ele não está, como é que se diz, respondendo pelos próprios atos, mas a pessoa sabe que aquele pai, às vezes, está em uma idade mais avançada, ele também pode participar? Como é que é isso? Assim, tem uma idade mínima, máxima? Não, não. Não tem. Ela, no caso, teria que ser uma pessoa que tivesse uma declaração de incapacidade. Isso. Um idoso que já não tivesse condição de responder pelos seus atos. Exatamente. Aí é provável que ele tenha um curador, né? E vá responder por ele. E aí esse curador, de qualquer forma, seria chamado. Sim. Aí ele vai ter que ir, porque quem responde por essa pessoa que está curatelada, né? Interditado, né? Interditado, exatamente. Exatamente. Está interditado, vai ter alguém que vai responder por ele. Mesmo assim, esse filho tem direito. Sim. Então, só lembrando, pessoal de casa, que o mutirão Direito a Ter Pai vai ser no dia 18 de outubro, de 8 da manhã às 5 da tarde. O cadastro, para quem quiser participar, deve ser feito até o dia 11 de outubro. O site com mais informações é o defensoria.mg.gov.br. Na nossa fanpage, tem os endereços dos locais do cadastramento em cada uma das cidades que também participam deste mutirão. Helen, obrigada pela sua presença. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia. Obrigada. Opinão Minas, volta já.